contribution ca-ca-ca-a-ca-ta ca-ca-ca cu a -bana ganada mulek, eu to cheia de pra cima deixa eu contar o ok fala de raio, eu sou do raio não, muleca, eu dormi na rua tudo tá ligado? Tô dormindo na rua, dormindo na rua, tudo é. Duas ratas ainda aloparam com minha cara, mas tá de boa, tá ligado? Que eu não quero arrumar pau, eu não sou a mim não. Minha pirra é louca, mas a pirra tá suave. Ah, foi, viu? Olha, deixa eu te contar, meu melhor, moleque, deixa eu te contar, olha, deixa eu te dizer, olha, deixa eu te dizer, moleque, tu não sabe hoje de manhã arrombaram aqui casa, doida. Foi, foi. Foi, levou tudo que era meu, ainda mais, levou duas gavetas, duas gavetas de... Primeiro, duas gavetas. Duas gavetas.